Paulo Sérgio foi uma das pessoas beneficiadas pelo projeto habitacional da Coagra em Uberaba. Assim que recebeu as chaves do imóvel, já construiu um muro na casa dele para evitar invasões. Está tendo muita invasão, né? Pessoas estão invadindo as casas e tirando o direito dos que ganharam, né? Tem que mudar porque senão invade mesmo. Já corri e fiz o muro, né? Porque aí não tem chance mesmo de desentrar, né? Mas nem todos fazem como Paulo, que mudou rapidamente para garantir o benefício. Pelo regulamento, quem foi contemplado tem no máximo 30 dias para ocupar o imóvel. Depois deste prazo, a casa pode ser repassada para o próximo da fila. E se o imóvel fica por muito tempo desocupado, ele acaba sendo invadido, aumentando os problemas para a Prefeitura. Hoje, a Companhia de Habitação de Uberaba fez mais uma fiscalização na área do Residencial Rio de Janeiro e verificou que das 701 casas do módulo B, 3 foram invadidas e outras 14 estão vazias. Quais são as três situações em que vocês trabalham com essa fiscalização? Bom, a primeira situação, a pessoa, ela recebe a casa, contempla o cidadão de bem, ela vem para a sua casa. A segunda, nós temos aqui 14 unidades que ainda não foram entregues pelo banco. Falta que finalize a parte contratual entre o mutuário e a instituição financeira, que no caso é o Banco do Brasil. E o terceiro, essa pessoa que recebeu a casa há mais de 30 dias, não mudou ou colocou um parente no seu lugar. Então, essa pessoa, automaticamente, ela vai ter sua casa retomada e logo em seguida, isso encaminhado ao Ministério Público para que faça a retomada desse imóvel. A fiscalização é feita constantemente e de surpresa. São 28 fiscais que percorrem os bairros, identificando os verdadeiros moradores. Para agilizar o trabalho dos fiscais e evitar que os invasores consigam burlar o sistema, foi criado um aplicativo que rapidamente identifica todas as pessoas que moram na residência. É este QR Code que faz a leitura e informa na tela do celular todos os dados das pessoas que estão no imóvel. Neste caso, por exemplo, não tem ninguém morando aqui. Ou seja, a pessoa que recebeu o benefício, infelizmente, vai perder a partir de agora. Nós temos o apoio do Conselho Tutelar e institucionalizamos aí as situações que precisam ser feitas. De acordo com a Coagra, a fila de espera por um imóvel em Uberaba já chegou a ser de 26 mil pessoas. Mas cerca de 10 mil foram reprovadas ao longo do processo de seleção. Muitas foram contempladas e hoje existem apenas 2.049 pessoas aguardando. Além da fiscalização, os funcionários também fazem um levantamento através de questionários para saber das necessidades desses novos moradores. Nós estamos fazendo um mapeamento social. Nós temos um projeto social que vai vir trabalhar no bairro futuramente. Então, a empresa que pegar esse bairro, ela já vai saber se a pessoa tem qual é o grau de escolaridade, que tipo de evento que ele tem que trazer para chamar essas pessoas. Vamos montar aí uma associação de bairros voltada para todas essas pessoas que têm interesse em movimentar. Ou seja, trazer melhoria para o bairro através dos projetos sociais que vão começar. Eu espero que em pouco tempo.